Eu acho que é estranho, só que eu acho que a gente não tem que ficar toda hora pensando se é estranho ou não. Não, não acho estranho. Eu acho um trilegal, como dizem na minha terra. Eu acho estranho porque eu sou criança. É muito para o contrário, é gratificante. Acho estranhíssimo ser gente. Eu não sei! Você não acha muito estranho ser gente? Você não acha muito estranho ser? Todo mundo pergunta se tá tudo ok, mas ninguém responde se tá mesmo tudo bem. Todo mundo tem certeza que vai morrer, mas estranha quando a morte finalmente vem. O que seria dar se não fosse a gente? Todo mundo sabe que o fogo tá aí pra queimar, mas parece que esquece e põe a mão pra conferir. Todo mundo vê que o tempo não para de passar, mas insiste em tentar resistir a gente. Vocês não acham muito estranho ser gente? Gente, vocês não acham muito estranho ser gente? Gente, vocês não acham muito estranho ser gente? Vocês não acham muito estranho ser... Esse negócio de nascer, esse negócio de viver, esse desejo de subir sem saber como descer. Esse negócio de odiar, esse negócio de bater. O ser humano cria tragédias que não sabe resolver. Esse negócio de olhar, esse negócio de não ver. Tanta gente dorme na rua, tanta gente consegue esquecer. Mas todo mundo só quer um tanto de paz. Amizade gargalhada, beijar na boca, dançar um pouco mais. Todo mundo só quer um tanto de paz. Amizade gargalhada, beijar na boca, dançar um pouco mais. Se eu acho muito estranho ser gente... Sei lá... Quem faz uma pergunta dessas? ... E aí